Em nome de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, declaro aberta a nona reunião pública ordinária da diretoria colegiada da ANEL de 2020, excepcionalmente vamos realizar essa reunião virtualmente. No momento temos quórum de quatro diretores, estamos, portanto, todos aptos a deliberar. E antes de iniciarmos na nossa pauta, digo aos senhores que nos últimos dias temos vivido uma situação atípica em todo o mundo com a pandemia do coronavírus. Temos visto no Brasil que em pouco tempo a curva de contágio da doença sobe e isso é muito preocupante. Estamos realizando a primeira reunião virtual da diretoria da ANEL em 22 anos de história da agência e essa medida objetiva é proteger nossos servidores e os agentes do setor elétrico. Vida também a redução do contágio pelo vírus. O nosso time, o time da ANEL, trabalha e trabalha intensamente para buscar as medidas necessárias para a estabilidade do setor elétrico nesses tempos de coronavírus. Não medimos o esforço para garantir a segurança no fornecimento de energia elétrica e a segurança das milhares de pessoas que trabalham dia e noite no setor elétrico. Não posso deixar aqui de registrar que nos últimos dias vi o nosso time trabalhando incansamente testemunho aos senhores e cada dia está valendo uma semana inteirinha de trabalho. Para garantir a segurança de nossos servidores, estamos realizando uma transição sem maiores conflitos para o home office. Não medimos esforços e o nosso time tem trabalhado continuamente para cuidar bem dos milhões de consumidores do setor elétrico nacional. Isso me deixa muito orgulhoso, isso me deixa toda a diretoria da agência muito orgulhosa. E agradeço a todo o nosso time, incansável no atendimento dos pleitos que nos chegam de diversas partes do país e na resolução de problemas que, confesso, senhores, não são poucos. Meu especial agradecimento à nossa equipe de TI, que além de ajudar os servidores com o que precisam, muitas demandas relativas ao home office, também tem executado excelente trabalho para manter o nosso sistema no ar e dado todo o suporte para que essa reunião virtual de diretoria seja um sucesso e possa ser acompanhada por todos que queiram nos assistir. O nosso pessoal de RH tem mostrado grande sensibilidade, grande humanidade com os pleitos e chegam e tem nos ajudado a colocar a segurança dos servidores acima de qualquer coisa. Também registro aqui os especiais agradecimentos aos nossos colegas da equipe de limpeza, que precisam reforçar os cuidados com o nosso ambiente de trabalho e são fundamentais para o combate ao coronavírus. Agradeço ao setor elétrico que, de alguma maneira, contribui com o sucesso de nossas ações. Tenho certeza que, juntos, nosso setor elétrico, com o Anel, vamos preservar a saúde da sua família e atuar para a redução do contágio do vírus no nosso país. Estamos aqui trabalhando para que o fornecimento de energia elétrica ocorra para todos os brasileiros com total segurança. E, senhores, voltando aqui à nossa pauta, nós temos um único comunicado, dois comunicados a fazer. O primeiro é que, na quarta-feira, dia 25, portanto, amanhã, se encerraria a consulta pública número 6 de 2020, referente ao plano de universalização da área rural de Energiza Mato Grosso. A agência vai se manifestar ainda, essa semana, sobre o prazo de contribuição de todas as audiências públicas que estão abertas. Então, essa audiência que se encerraria amanhã, perdão, essa consulta pública 06 de 2020 que se encerraria amanhã, ela terá seu prazo como prorrogado, possivelmente por 60 dias. Vamos aguardar a manifestação da ANEL para todas as consultas públicas que estão abertas. Entretanto, a consulta pública 06 de 2020 relativa ao plano de universalização da área rural de Energiza Mato Grosso, ela se mantém aberta, não vai se encerrar dia 25. E o outro aviso que tenho é que, hoje, às 16 horas, vamos realizar a terceira reunião pública extraordinária agora, desse ano de 2020. E o que está na pauta, sobre a relatoria do diretor Sandoval, são as medidas de prevenção do sistema elétrico brasileiro em face ao coronavírus, regulamentação dos serviços da distribuição de energia elétrica. Então, nós vamos deliberar sobre a relação distribuidora-consumidor, em grande medida, sobre os prazos que estão na resolução 414. Isso às 16 horas de hoje. Bom, feitos esses informes, submeto aos senhores diretores, para aprovação, a ata da reunião passada, que foi a oitava reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020. Solicito que se manifestem, tendo em vista que estamos num cenário virtual. Então, diretor Elisa. De acordo. Diretor Duque. De acordo. Diretor Sandoval. De acordo. Bom, todos concordando, declaro aprovada a ata da oitava reunião pública ordinária da diretoria de 2020. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, o de sustentação oral e a ordem do julgamento definida para o dia de hoje. Olá, bom dia a todos. Bem-vindo ao diretor Júlio, estreando aí na reunião de diretoria. A pauta foi publicada com 43 processos. Ela encontra-se na internet disponível desde quinta-feira. E sendo que os itens de bloco correspondem aos itens 3 a 43, possuem seus atos e votos respectivos, também disponibilizados na internet. Foram retirados de pauta os itens, os processos 1, 2, 3 e 4. E há um pedido de sustentação oral para o item 8. Portanto, a deliberação será iniciada pelo bloco e, em seguida, o item 8. Então, todos os processos no bloco, tendo destaque apenas para o item 8. Logo, submetam, senhores, o bloco para julgamento. Então, seguindo aqui a ordem de votação, e como bem comentou o nosso secretário-geral, hoje a primeira reunião que tomou assento ao colegiado, atendendo o comandante das agências, o Júlio. Júlio, o superintendente da casa, e foi, conforme decreto do presidente da República, é o primeiro diretor substituto da lista TRIPS e, portanto, tomou assento a esse colegiado por até cinco meses. Então, dá as boas-vindas ao Júlio, ao nosso colegiado. Júlio é um servidor da casa que tem grande experiência e tenho certeza que vai contribuir bastante com os nossos debates. E até aqui, pela ordem de julgamento, então, Júlio, essa roda, depois a diretora, eu estava com mais de sete ainda anterior na hora de aprovação da APA. E, bom, submetendo, senhores diretores de julgamento do bloco, então, começando pelo diretor Júlio. Obrigado pelas boazinhas, meu amor. E aprovo o bloco. Aprovo o bloco. Diretor Sandoval. Aprovo os itens do bloco, com exceção dos itens sete e oito, uma vez que se tratam de autos de infração que foram lavrados quando eu era o superintendente da SFE, Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade. Então, perfeito. Então, o item oito, ele está empacado do bloco, em vista ao pedido de sustentação oral. E, como se manifestou o diretor Sandoval, o item sete, ele está impedido. Então, eu também voto pela aprovação de todo o bloco e procurando que a diretoria Daniel decidiu da aprovação do bloco da nona reunião pública ordinária de 2020. E solicito ao secretário-geral que chame, então, o primeiro e único processo da ordem do dia para julgamento. Item oito, processo 48500-3397-2017-33. Recurso administrativo interposto pela SEB Distribuição SA em face do Auto de Infração nº 15 de 2018, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, SFE, que aplicou penalidade de multo em decorrência de transgressões constatadas pela fiscalização, que teve como objetivo verificar os procedimentos de apuração, os indicadores de duração equivalente de reclamação, o DER, e de frequência equivalente de reclamação a cada mil unidades consumidoras, o FER, bem como verificar adequada classificação dos registros de solicitação de informação, serviço, reclamação, sugestão e denúncia da recorrente. Diretora relatora, Elisa Bastos Silva, a pedido de sustentação oral. Bom dia a todos. Quero dar boas-vindas também ao Júlio, aqui no colegiado. Bom, no período de 2 a 6 de outubro de 2017, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade realizou fiscalização na SEB, distribuição, com o objetivo de verificar os procedimentos de apuração dos indicadores DER, duração equivalente de reclamação, e FER, frequência equivalente de reclamação, a cada mil unidades consumidoras, bem como verificar a adequada classificação dos registros de solicitação de informação, serviço, reclamação, sugestão e denúncia nessa distribuidora de energia elétrica, conforme estabelecido nas condições gerais de fornecimento de energia elétrica. No relatório de fiscalização RF0023, foram registradas duas não conformidades apresentadas à distribuidora, mediante o termo de notificação número 53, emitido em 27 de novembro de 2017. Após a análise da manifestação da recorrente, em 2 de abril de 2018, a SFE lavrou o alto de infração número 15, aplicando penalidade de multa no valor de R$ 56.571,16, referente à não conformidade NC2, detalhada na tabela 1 do voto. A SEB interpôs tempestivamente recurso administrativo em face do alto de infração. Após a análise do recurso, em sede de juízo de reconsideração, a SFE alterou a penalidade de multa com redução de seu valor para R$ 86.875,86, diante da diminuição da abrangência infracional. A modificação da penalidade foi substanciada no despacho 1.252, de 19 de junho de 2018. Na sessão de sorteio público ordinário nº 33, de 2018, realizada em 20 de agosto de 2018, o processo foi distribuído ao diretor Rodrigo Limpe Nascimento. A Procuradoria Federal, junto à ANEL, manifestou-se no processo por meio do parecer 400, de 25 de setembro de 2018. Tendo em vista a exoneração do diretor Rodrigo Limpe Nascimento, em 18 de março de 2020, na terceira sessão de sorteio público extraordinário, o processo foi amendo distribuído. É o relatório. A ostentação oral será feita pelo senhor César Dutra Munhoz, ele é assessor da sessão de distribuição, e tendo em vista o caráter de reunião virtual da diretoria, as ostentações orais todas serão feitas por vídeo. Então, o senhor César Dutra Munhoz apresentará por vídeo encaminhado por meio do nosso e-mail, René Undir. Inicialmente, agradeço à ANEL pela oportunidade de realizar a sustentação oral por meio de vídeo e parabenizo pela iniciativa para auxiliar na diminuição da circulação de pessoas durante essa crise que estamos enfrentando. Portanto, tratamos aqui do processo número 48.500-003397-2017-33, referente ao... Oi, está sem som, né, a sustentação da César Dutra Munhoz? Está sem som, a gente está providenciando aqui, André. Só um minutinho. Inicialmente, agradeço à ANEL pela oportunidade de realizar a sustentação oral por meio de vídeo e parabenizo pela iniciativa para auxiliar na diminuição da circulação de pessoas durante essa crise que estamos enfrentando. portanto, tratamos aqui do processo número 48.500-003397-2017-33, referente ao termo de notificação número 53-2017 da SFE e auto de infração número 15-2018 da SFE. Essa fiscalização foi dos indicadores DERIFER e da classificação dos atendimentos da SEB Distribuição. No entanto, resta nesse auto de infração somente uma não conformidade referente à classificação das reclamações improcedentes ou não improcedentes. Aqui, vemos a evolução dos casos irregulares detectados pela fiscalização ao longo de todo esse processo fiscalizatório. Então, vemos que foram analisados 352 casos da SEB amostrados diante de todo o universo de reclamações. No termo de notificação, a SFE havia indicado 35 casos que estariam não conformes, o que corresponde a 9,9% da amostra. No entanto, após a manifestação da SEB, no auto de infração, restaram apenas 9, ou seja, 2,6% das amostras. Isso já ocasionou uma redução de 26 casos que foram reconsiderados entre o termo de notificação e o auto de infração. Ainda após o recurso administrativo, a própria SFE reduziu novamente um número de casos apenas para 5, o que corresponde a 1,4% da amostra na sua análise do pedido de reconsideração, somando aí 4 casos reconsiderados entre o auto de infração e a análise do pedido de reconsideração. Na análise do pedido de reconsideração, eu grifo aqui dois trechos escritos pela SFE no documento. Apresente-se desde logo que a SFE não registrou no correspondente ato administrativo positivo que a fiscalizada não teria dado andamento e envidado as providências necessárias ao atendimento às reclamações dos consumidores. Todavia, sim, que tais reclamações deixaram de ser atendidas consoante o correto tratamento necessário. Ou seja, classificaram-se como improcedentes reclamações que eram nitidamente procedentes. Ainda um outro trecho, ela cita que registre-se a existência de pedido genérico da distribuidora para fins de que fosse viabilizada a conversão da penalidade de multa em advertência. Porém, não se compreende a prática da infração em tela como sendo de pequeno potencial ofensivo. Ou seja, aqui então temos dois itens importantes analisados pela SFE. O primeiro é que ela própria reconhece que não houve nenhuma falta de atendimento da distribuidora às reclamações dos consumidores. E isso até vou mostrar mais à frente que todas as reclamações analisadas pela SFE foram devidamente tratadas e os problemas dos consumidores foram resolvidos. Ainda, quando ela se manifesta a respeito do pedido de advertência, de conversão em advertência, ela cita que entende que essa prática não se configura como pequeno potencial ofensivo. Lembrando que a prática aqui que está se referindo é a simples classificação da reclamação entre improcedente e procedente. Aqui temos o indicador FER, que é um indicador regulado, tem a ver com a frequência das reclamações recebidas pela distribuidora e que foi objeto exatamente dessa fiscalização. Antes da fiscalização, a SEB havia enviado um número para a ANEL de um FER de 2,47 frente a um limite regulatório de 12. Após a fiscalização, com o cálculo da... o recálculo do indicador FER pela SFE, a SFE chegou no indicador de 2,99, ou seja, ainda bem abaixo do limite de 12. Lembrando que esse 2,99 é uma média estatística entre os valores que são considerados dentro da amostra, ou seja, ele pode significar um valor entre 2,54 e 3,44. Mas ainda, tomando como base o valor médio que é o que a SFE considera como resultado da fiscalização, ainda é um valor que está 75% abaixo do limite regulatório. aqui, como sobraram apenas 5 casos de reclamação ao final do processo, a gente consegue passar por eles de forma rápida para entender exatamente quais foram os problemas identificados. O primeiro item 11 se tratava de uma reclamação de cobrança indevida da taxa de religação, não foi encontrada a comprovação de notificação desse consumidor e a SFE estornou a taxa, ou seja, a situação do consumidor foi resolvida. acaba que pelo processo de tratamento de reclamação, essa reclamação ficou classificada como improcedente, quando na verdade deveria ter sido procedente, como é o caso de todas as que restaram no final da fiscalização. Mas o objetivo aqui é mostrar que todos os consumidores tiveram o seu problema atendido pela concessionária, ou seja, nenhum consumidor ficou sem o seu direito atendido por conta da classificação da reclamação. No item 15 é a mesma coisa, reclamação de um número errado no medidor, a SEB enviou uma equipe em campo e ajustou o medidor e o faturamento, a situação foi resolvida. No item 22, reclamação de leitura incorreta, a SEB enviou a equipe em campo e ajustou o faturamento. No item 28, foi uma reclamação de faturamento pela média, a SEB enviou a equipe em campo e ajustou o faturamento. E no item 34, foi uma reclamação de leitura incorreta, nesse caso, inclusive, a SEB comprovou que por duas vezes enviou leituristas novamente à unidade consumidora que confirmaram aquela leitura inicial, classificou-os como improcedente, com base nas informações que estavam disponíveis dentro daquele período de tratamento da reclamação. No ciclo de faturamento seguinte, identificou-se que de fato havia uma leitura equivocada e mesmo sem nenhuma nova reclamação do consumidor, a SEB cancelou a fatura anterior e corrigiu. ou seja, novamente, a situação do consumidor foi resolvida independente da classificação da reclamação como procedente ou improcedente. Aqui, a gente traz talvez o que seja o fato mais relevante dessa manifestação, que se trata de outros processos similares que já correram dentro da agência. Aqui, no caso da SEB, eu trago alguns destaques. Trata-se de um processo de análise da procedência das reclamações. ao final restou 1,42% de abrangência e aqui registra-se que a SFE colocou na análise do pedido de reconsideração que não registrou no correspondente ato administrativo punitivo que a fiscalizada não teria dado andamento e envidado as providências necessárias ao atendimento às reclamações dos consumidores. Ou seja, de fato, as reclamações dos consumidores foram tratadas e os problemas resolvidos. e também que não compreendia a prática da infração em tela como sendo de pequeno potencial ofensivo. Por esse motivo, não podia transformar em advertência. No entanto, temos aqui o processo 48.500.0034.49.2017. Esse processo ainda não havia finalizado a época do recurso administrativo da SEB. Por esse motivo, ele não é citado lá. Ele trata-se exatamente da mesma fiscalização que é da procedência de reclamações. No caso dessa outra distribuidora, restou com 1.57% de abrangência, ou seja, até ligeiramente maior do que no caso da SEB. Só que, nesse caso, a SFA entendeu que a concessionária comprovou que esses casos foram tratados como procedentes após procedimento de reanálise das reclamações, não ocasionando prejuízo ao consumidor. Verificou-se também que o indicador FÉ recalculado não foi transgredido e também compreende-se que as consequências da infração ao caso concreto mostraram-se como sendo de pequeno potencial ofensivo. Por isso, aqui nos nossos pedidos, apresentamos a conversão em advertência como forma de tratamento isonômico, haja vista que em um processo extremamente similar, esse foi o posicionamento adotado pela SFE. Ainda, caso não seja considerada a conversão em advertência, que a gravidade da infração seja adotada peso zero, porque a gravidade da infração está associada ao fato de que as reclamações tratadas erroneamente como improcedentes eram, na verdade, procedentes e deixaram de ser atendidas causando justa indignação ou prejuízo difuso, assim como inviabiliza a própria apuração correta dos indicadores. Mas, na verdade, durante o processo, verifica-se que as reclamações dos consumidores foram atendidas e o indicador FER da SEB ficou bem abaixo do limite regulatório. Atualmente, o peso da gravidade da infração foi considerado como 25% pela SFE. E isso é similar a casos anteriores que a SEB já teve no caso de cobrança de serviços indevidos e por não compensar o consumidor. Então, a gente entende que esse percentual está um pouco exagerado. Ainda, em relação ao enquadramento, o enquadramento atual, nós entendemos que ele é muito genérico e prejudica a concessionária, pois ele está enquadrado no inciso 23 do artigo 6º da Resolução 63, que é um inciso genérico, que trata de descumprir basicamente a 414. E nós entendemos que existe uma tipificação mais precisa que diz exatamente que, no artigo 3º, que constitui infração sujeita à imposição de penalidade de advertência, deixar de prestar informações ao consumidor quando solicitado ou conforme determinado pela legislação e regulamentos ou pelo contrato de concessão. Então, são essas informações que a gente tinha para passar. Agradeço novamente a oportunidade da sustentação oral por meio de vídeo e estamos à disposição. Gostaria de agradecer a sustentação realizada pelo senhor César Dutra Munhoz. Passo aqui então a leitura do voto. Doutor Elisa, eu ouvi a manifestação da Procuradoria. Então, agradeço a sustentação oral da SEB dizer que os trabalhos aqui seguem sem prejuízo, preservando a ampla defesa e contraditório. Procuradoria. Bom dia, doutor André, bom dia, senhores diretores, senhor secretário-geral, muito obrigado a César pela sustentação oral. a Procuradoria se manifestou nesse processo por meio do parecer número 400 de 2018 em que opina pelo parcial provimento do recurso nos exatos termos em que reconhecido pelo juízo de reconsideração. Então, no momento, a opinião da diretoria é para que se mantenha o juízo de reconsideração feito pela SFE. então retomamos a palavra a relatoria. Obrigada. Bom, eu vou fazer a leitura do voto mesmo o voto tendo ficado disponível desde quinta-feira passada para todos os interessados. Bom, o alto de infração objeto do recurso hora em análise apontou a não conformidade NC2 que se refere ao fato de a fiscalização não ter realizado corretamente a avaliação de procedência das reclamações dos consumidores para 35 situações de uma amostra de 32 de 352 casos analisados. Após manifestação da SEB ao termo de notificação a SFE decidiu acatar os argumentos apresentados para 26 casos da amostra fiscalizada mantendo-se por conseguinte a não conformidade em tela para os nove casos restantes. Em seu recurso preliminarmente a SEB alegou que as infrações apontadas seriam insignificantes e deveriam ser desconsideradas em razão de sua irrelevância. Porém, tanto a SFE quanto a Procuradoria Federal discordaram da alegação pelo fato de a análise de significância não poder pautar-se exclusivamente na verificação do valor absoluto das penalidades ou nos percentuais de abrangência das infrações mas sim no objeto fiscalizado e nos bens jurídicos tutelados. No caso concreto não se entendeu como insignificante o bem jurídico tutelado qual seja a preservação do serviço adequado bem como a preservação dos direitos dos consumidores de energia elétrica quanto ao mérito o recurso administrativo versou essencialmente e de forma individual sobre os nove casos mantidos pela SFE no alto de infração tentando demonstrar a suposta correção no tratamento dado pela distribuidora para essas reclamações em avaliação do recurso a SFE concordou com as alegações recursais referente a quatro dos nove casos objetos do alto de infração quanto aos cinco casos restantes de forma geral a SFE não nega a procedência das reclamações classificadas como improcedentes porém apresenta explicações para a classificação incorreta alegando inexistência de danos aos consumidores decorrentes da classificação e apontando as ações corretivas adotadas o que não afasta as infrações cometidas dessa forma concordo com a análise da SFE realizada em sede de juízo de reconsideração e com procuradoria federal que opinaram pela manutenção da infração apontada na não conformidade INC2 para esses cinco casos remanescentes o enquadramento utilizado a SEB pugnou por alterar o enquadramento para o inciso terceiro do artigo terceiro da resolução normativa 63 de 2004 que prevê imposição de penalidade de advertência tal alteração não se mostra adequada uma vez que a infração cometida não tem relação com a falha na prestação das informações aos consumidores como consta no referido dispositivo mas sim em falha em cumprir adequadamente os dispositivos previstos nas condições gerais de fornecimento de energia elétrica estando adequado o enquadramento utilizado pela fiscalização com relação a dosimetria da penalidade a SEB alegou que teria havido excesso na fixação do percentual da condicionante gravidade justificando para tanto que na exposição de motivos a fiscalização teria admitido a não ocorrência de danos e que a descrição do conceito de gravidade envolveria a ocorrência de prejuízos ao consumidor salienta-se que o fato de infração em comento não ter causado danos diretos e concretos aos usuários e ao serviço já foi considerado pela fiscalização quando da dosimetria da penalidade de multa uma vez que foi atribuída a referida condicionante valor igual a zero assim os prejuízos difusos aos consumidores a que a SFS referiu ao fundamentar a atribuição do percentual de 25% para a condicionante gravidade decorre do fato de que a classificação errônea das reclamações recebidas além de causar justa indignação dos consumidores prejudica a apuração dos indicadores comerciais que passam a não contar com dados confiáveis além disso a recorrente apresentou a título de comparação outra autuação que sofreu em que a infração teria sido na sua visão mais grave mas que foi aplicado o mesmo percentual para condicionante gravidade tal argumento não pode ser acatado conforme explica a Procuradoria Federal em seu parecer primeiramente cumpre-se cumpre-se ressaltar que evidentemente se cuidam de informações diversas cometidas de forma diversa em processos diversos não sendo possível fazer a comparação que a recorrente tenta impor dessa forma entenda adequado manter o percentual estabelecido pela SFE para condicionante gravidade quanto a contabilização das sanções administrativas e recorríveis nos últimos quatro anos a SEB contestou a utilização de cinco penalidades afirmando que existiam ações judiciais nas quais a exigibilidade do pagamento de multas foi suspensa entretanto o artigo 15 da resolução normativa 63 aplicável ao caso não executa sanções administrativas com ação anulatória da autuada ou com exigibilidade do pagamento de multas suspensa por decisão judicial mas se refere a todas as sanções irrecorríveis administrativamente portanto tal quando anuladas por decisão judicial ou com decisão específica vedando a sua consideração para fins de agravamento da pena as sanções irrecorríveis na esfera administrativa devem ser consideradas na fixação do valor da penalidade de multa sendo assim entendo que as alterações na dosimetria devem resumir-se aquelas já realizadas pela SFE em sede de juízo de reconsideração quanto ao pedido de conversão da penalidade de multa em advertência não se compreende a prática da infração constatada como de pequeno potencial ofensivo o que o deferimento da pretensão da recorrente sendo assim encaminho presente voto no sentido de acompanhar o posicionamento apresentado pela SFE e pela procuradoria federal confirmando a redução da multa aplicada de 156.571 reais e 16 centavos para 86.875 reais e 86 centavos conforme o despacho número 1.252 de 2018 diante do exposto que consta o processo 48.500 0033 97 barra 2020 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela SEB em face do auto de infração número 15 lavrado pela SFE para no mérito negar-lhe o provimento e manter a penalidade de multa aplicada em sede de juízo de reconsideração pela SFE conforme o despacho 1.252 de 19 de junho de 2018 que reduziu a multa aplicada de 156.571 reais e 16 centavos para 86.875 reais e 86 centavos valor que deve ser atualizado nos termos da legislação vigente é o voto o microfone desligado André perdão em discussão bom o voto da diretora relatora diretora Elisa está bem exaustivo está acompanhando o juízo de reconsideração promovido pela superintendência de fiscalização no qual também concordo entendo que o juízo de reconsideração a superintendência na medida do possível argumentação da SEB reavaliou o seu posicionamento que entendo agora nos termos adequados então não havendo mais manifestação e votação então diretor Júlio eu acompanho o voto da diretora relatora no presente voto como eu já citei anteriormente eu encontro me impedido de votar uma vez que foi o superintendente que lavrei o alto de infração em discussão neste voto eu também acompanho o voto da diretora relatora e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes considerando o impedimento do diretor Sandoval decidiu conhecer o recurso administrativo interposto pela SEB em face do alto de infração em 15 de 2018 lavrado pela SFE e decidiu também manter a penalidade de multa aplicada em sede de juízo de reconsideração pela SFE conforme o despacho 1252 de 19 de junho de 2018 que reduziu a multa aplicada de 156.571 reais e 16 centavos para 86.875 reais e 86 centavos valor que deve ser atualizado nos termos da legislação vigente bom esse era o único processo destacado para a pauta pública então antes de encerrar só registrar que as dinâmicas do trabalho dos trabalhos seguem normalmente continuaremos tendo as reuniões só que agora por meio virtual e conforme podemos presenciar o que ocorreu no dia de hoje a dinâmica do trabalho segue sem prejuízo tanto a defesa sem prejuízo ao contratório a agência continua no exercício de sua missão mas atuando com precaução preservando os servidores e preservando os agentes do setor e portanto declaro encerrada a nona reunião pública ordinária da diretoria colegiada da NEL de 2020 que excepcionalmente foi feita de maneira virtual bom dia a todos e a todos que excepcionalmente tem o Obrigado.